Tuba, com mais de meio milhão de habitantes, está localizada no Senegal, na província de Diorbel, formando um conglomerado urbano com a cidade vizinha Mmbakê. Fundada em 1887, é a cidade sagrada da Irmandade Muridi, um ramo do Islã Sufi que se desenvolveu no Senegal e pode também ser encontrado na Gâmbia. Anualmente, a cidade atrai em torno de dois milhões de pessoas a uma peregrinação chamada Grande Magal de Tuba. Lá, não existem restaurantes, pois os moradores compartilham suas refeições, não há hotéis, já que os moradores oferecem suas casas para hospedagens, não há bares, clubes noturnos ou estádios, uma vez que esportes de equipe são proibidos. Tudo isso faz da Grande Tuba uma cidade única. A cidade sagrada destaca-se também pela limpeza. Há modernos e bem utilizados coletores de lixo e o costume de tirar os sapatos antes de entrar na maioria dos principais prédios faz com que muitos moradores nem sequer os calcem quando saem de casa. Eles preferem usar meias especiais compradas nas tendas de comércio. Hábitos considerados ilícitos ou frívolos, como o consumo de álcool e tabaco, são proibidos, o que acaba colaborando também na limpeza das ruas. O povo Wolof representa mais de 40% da população senegalesa. Entre os Wolofs, 99,4% são muçulmanos e a grande maioria pertence à Irmandade Moride, que exerce total influência religiosa, política e econômica em Tuba. É um povo que crê em espíritos bons e maus, bem como em bruxas que vivem nas aldeias e podem ainda habitar árvores altas e áreas gramadas. Eles usam amuletos para se proteger dos maus espíritos e, quando precisam tomar decisões importantes, costumam consultar um Marabut, que é um líder espiritual com poderes sobrenaturais. Apenas 0,01% dos Wolofs professam o cristianismo, com 0% de evangélicos. O Novo Testamento foi traduzido para a sua língua e há também outros materiais traduzidos, incluindo o filme Jesus. Mas o povo, há anos, tem permanecido fechado ao Evangelho. Os Wolofs são considerados um dos povos mais bonitos da África. Eles se destacam pela alta estatura e a pele bastante escura. As mulheres são particularmente belas, vestem-se elegantemente e usam penteados sofisticados. Oremos. Oremos. Nós pedimos que tu levantes, obreiros, com coração sensível a esse povo, homens e mulheres do Brasil chamados por ti para aproveitar a liberdade existente no Senegal e as oportunidades de cooperação bilateral para anunciar-lhes que há esperança de vida eterna em Jesus. Pai, pedimos-te que os muçulmanos senegaleses que vivem no Brasil ouçam a mensagem do Evangelho e por tua graça, ao entenderem o sacrifício de Jesus por eles e o aceitarem como Senhor e Salvador, possam voltar aos seus, anunciando-lhes que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós te pedimos que até 2030, pelo menos 10% dos Wolofs de Tuba sejam salvos para a extensão do teu reino na terra e para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.